Nas apresentações atuais para a divulgação do novo trabalho em CD, Délio e Delinha são acompanhados pelo filho João Paulo no Contrabaixo e pelo atual marido de Delinha, o acordeonista Jairo Barbosa. Em família, eles mostram o talento que possuem. Música Senhores, nestes meus versos, quero que preste atenção Vou falar de um fazendeiro, criador de grado bom Vencedor de todos os prêmios, em várias exposição No ano 68, ele foi o campeão Venceu na raça e no peso, naquela exposição O troféu governador, saiu com ele na mão Quiseram comprar os touros, respondeu não vendo não O néstio e ocasional é a minha satisfação Pelo touro ocasional, rejeitou trinta milhão Disse com simplicidade, eu não tenho pretensão Eu trouxe meu gado aqui, só por uma distração E eu vendo o filhote dele, por qualquer vinte milhão Ele mora na Itaoca, fazenda que eu fazia Em Mato Grosso do Sul, nessa terra de Rondon Agora direi o nome, deste ilustre cidadão Senhor Geraldo Correia, é o dono do gado bom Mato Grosso do Sul, nessa terra de Rondon Mato Grosso do Sul, nessa terra de Rondon